Os deuses gregos eram conhecidos por seus muitos filhos. Estes eram os semideuses, personagens com um pai divino e um pai humano. Muitos deles se tornaram grandes heróis e reis da mitologia grega. Suas histórias estão entre as mais famosas da época. Não se acreditava que os semideuses fossem imortais, embora os caminhos para a imortalidade estivessem frequentemente abertos para eles. Com tantos mitos envolvendo as crianças nascidas dos deuses, é impossível dizer quantos semideuses podem ter existido na mitologia grega. Alguns dos mais famosos, no entanto, foram reconhecidos em toda a região. Hércules era filho de Zeus e Aukmena. Ele era conhecido como o homem mortal mais forte existente, embora humano e seus feitos eram semelhantes aos dos deuses. Há muitas histórias sobre Hércules. Em uma delas, Hércules competiu com o deus da água, Akelos, pela atenção de uma bela mulher, Deyanira. Akelos se transformou em muitas criaturas diferentes, todas incapazes de afogar Heracles. Akelos foi derrotado e voltou para o subsolo. Hércules era o filho favorito de Zeus, que queria que Hércules se tornasse um deus, mas primeiro teria que passar seu tempo com os humanos para entendê-los. Hera, a esposa de Zeus, tinha ciúmes de Hércules e o atormentou por toda a vida. Em um ponto, ela o fez enlouquecer. Em sua loucura, ele acabou matando sua família. Como punição, Hércules teve que realizar os doze trabalhos. Foi justamente por isso que ele ganhou mais fama. Um tempo depois, Hércules foi aceito no Olimpo e imortalizado por Zeus. Casou-se com a filha de Hera e foi adorado como um deus. Aquiles era filho de Peleu e Tétis. Ainda jovem, seu pai morreu e sua mãe lhe entregou os cuidados de Quirom, um centauro. Com ele, Aquiles aprendeu a lutar. Com a chegada da Guerra de Troia, os gregos resolveram consultar um oráculo. Ele os informou que a guerra seria ganha somente se Aquiles lutasse com eles. Quando a mãe de Aquiles ficou sabendo da previsão do oráculo, resolveu mandar Aquiles para viver em Sirus. Ali, ele permaneceu disfarçado de mulher entre as filhas do rei Lycômedes. No entanto, os gregos sabiam que Aquiles estava em Sirus e resolveram ir buscá-lo. Uma vez que estava disfarçado de mulher, eles resolveram simular um ataque. Assim, enquanto as filhas do rei fugiam, Aquiles, que já sabia lutar, logo pegou uma espada. Diante disso, mesmo sabendo da previsão do oráculo, o herói resolveu lutar pelo seu povo. Quando foi traído por Agamenon, o chefe supremo dos gregos, Aquiles resolveu abandonar a guerra. Mesmo com a desvantagem do povo grego, seu grande amigo Pátroclo foi em seu lugar comandar o exército. Entretanto, acabou morto por Heitor, filho do rei de Troia, Príamo. Esse fato deixou Aquiles furioso e com o intuito de vingar a morte de seu amigo, diante disso, resolveu voltar para o cerco de Troia. Por fim, ele conseguiu matar Heitor, o responsável pela morte de seu amigo. Mais tarde, seu amigo Antílope é morto pelo rei da Etiópia, Menon. Furioso, ele resolveu voltar novamente à batalha e vingar a morte de seu amigo. Mas dessa vez, Aquiles foi atingido no calcanhar por uma flecha envenenada, seu único ponto fraco, e acabou morrendo. Teseu foi um dos maiores heróis da cidade de Atenas. Apesar de não ter sido um semideus, realizou feitos dignos de um. Seu nome consta em uma tradicional lista dos reis de Atenas, mas não há provas suficientes que definam essa questão. Ele era filho de Egeu e neto de Pandião II, antigo rei de Atenas, que foi expulso de seu reino pelos Metiônidas. Seus quatro filhos, entre eles Egeu, recuperaram sua terra natal, cujo comando ficou nas mãos do pai de Teseu. Egeu se casou duas vezes, mas não teve filhos, o que o fez ir até o oráculo de Delfos para consultar seu futuro. Na volta para casa, sem ter entendido a mensagem, Egeu se hospedou em uma cidade chamada Trezena. O rei era Piteu, que compreendeu a mensagem do oráculo. Ele fez com que Egeu ficasse bêbado e se deitasse com sua filha Hetra. Egeu, ao saber que Hetra engravidou, pediu que só dissesse à criança quem era o pai se fosse menino, quando ele fosse forte o suficiente para pegar uma espada escondida por Egeu atrás de uma rocha. Após isso, deveria ir até Atenas com a espada do pai. Aos 16 anos, Teseu tomou conhecimento sobre sua ascendência e sobre seu destino. Ele tomou a espada do pai e foi para Atenas. No caminho, enfrentou diversas batalhas. Entre os inimigos que enfrentou estavam Perifetes, filho de Hefesto, e Sines, uma gigante filha de Poseidon. Ao chegar a Atenas, Teseu já era bastante famoso. O pai Egeu não o reconheceu de imediato. Na época, o rei estava casado com Medéia, que quando ficou sabendo quem era aquele rapaz recém-chegado, nada disse ao esposo. Ao contrário, incitou-o a envenenar o jovem com uma bebida durante um jantar. Teseu só foi salvo porque colocou a espada sobre a mesa e foi reconhecido pelo pai a tempo. Jasão Filho de Ezão com Alcímede ou Polímede, já que há versões diversas sobre quem seria de fato sua mãe, Jasão era proveniente da Tessália, uma região localizada na parte central da Grécia banhada pelo mar a leste. De acordo com a tradição, Jasão teria sido criado pelo centauro Quiron, um homem cuja metade debaixo de seu corpo era de cavalo. Quiron era diferente dos tradicionais centauros com fama de bebedores e indisciplinados. Ele era inteligente, civilizado e bondoso. Famoso e reconhecido por sua inteligência superior à dos seus pares, especialmente no que se referia ao trato com a medicina. Jasão era membro de uma linhagem nobre. Seu avô, Creteu, era fundador do trono de Loucos, uma cidade da mitologia grega localizada também na Tessália. O trono foi passado para o tio de Jasão, Pélias, que temia a profecia de ser morto por seu sobrinho. Para fugir de seu suposto destino, Pélias enviou Jasão para uma missão quase impossível, que era trazer o Velocino de Ouro, a lã de ouro do carneiro alado Crisómalo, de Cólquida, região localizada no sul do Cálcaso, muito distante. Essa era a condição estipulada por Pélias para que seu sobrinho restituísse o trono. Jasão foi então para Argos, uma cidade na península do Peloponeso, para construir seu navio. Lá ele reuniu uma tripulação de heróis para acompanhá-lo, que ficaria conhecida como Argonautas. Jasão e os Argonautas enfrentaram vários desafios, até finalmente chegarem à Cólquida. Para piorar, o soberano do local, o rei Etes, exigiu que Jasão cumprisse várias tarefas, para que tivesse o direito de obter o Velocino de Ouro. Entre as tarefas exigidas, estavam arar um campo com touros que cuspiam fogo, semear os dentes de um dragão, lutar com o exército que brotaria desses dentes semeados e passar pelo dragão que fazia a guarda do Velocino. Para a surpresa do rei, Jasão realizou completamente todas as tarefas e, enfim, obteve o que foi buscar. No entanto, o herói grego se apaixonou pela filha do rei, Medéia, e fugiu com ela buscando o caminho de casa. No meio do trajeto, Jasão teve de enfrentar mais uma série de desafios por conta disso. E ao voltar para Loucos, Medéia planejou a morte de Pélias para fazer cumprir a profecia. Pélias ficou surpreso com a volta de Jasão, pois achava que sua tarefa era impossível de ser realizada. Ao fim, ele foi morto e seu trono passou para seu filho Acasto, que foi morto pelas próprias filhas, também enganadas por Medéia. Só então Jasão se tornou o soberano do trono de Loucos. Passado algum tempo, Jasão se retirou para Corinto e, após dez anos de casamento com Medéia, o herói grego a abandonou para se casar com a filha do rei de Corinto, Glaucia. Medéia, que já havia demonstrado sua capacidade de arquitetar a morte de seus rivais, vingou-se de Jasão matando Glaucia e os seus próprios filhos. Ela fugiu em seguida para Atenas, onde se casou com o rei Egeu e teve um filho. Mãe e filho retornaram para Cólquida e descobriram que Etes havia sido deposto por seu filho Pérsias. Mais uma vez, Medéia, agora junto com seu filho, planejou outra morte e entregou o reino a seu filho. Enquanto isso, Jasão vivia em descrédito e tristeza, quando muitos anos depois foi morto por um pedaço de madeira. Perseu, filho de Zeus e Danai, é um dos heróis mais emblemáticos da mitologia grega, considerado um semideus. Seu pai, Zeus, é o deus dos deuses e, portanto, o principal da mitologia grega. A princesa Danai era uma bela jovem. Seu pai, Acrísio, rei de Argos, consultou um dia um oráculo que lhe disse que sua filha não deveria ser mãe. Segundo o oráculo, se ela tivesse um filho, ele seria uma ameaça e poderia causar a morte de seu soberano. Após o aviso do oráculo, Acrísio resolveu trancá-la numa torre bem alta, com o intuito de ninguém se apaixonar por ela. No entanto, Zeus, ao vê-la na torre, se apaixona por Danai. Para encontrá-la, ele se transformou numa nuvem dourada e foi ao seu encontro. Após a chuva dourada que recebeu, ela ficou grávida de Zeus. Dessa união, nasceu Perseu. Quando o pai de Danai ficou sabendo, resolveu pedir aos guardas para trancar a filha e Perseu numa arca e lançar no mar. Após dias na deriva, ambos foram encontrados por um pescador que lhes ofereceu abrigo e comida. Perseu cresceu e se tornou um jovem muito forte. Assim, o rei Polidecto resolveu enviá-lo para enfrentar o monstro conhecido como Medusa. Ela era uma mulher górgona com cabelos de cobra. Todos que olhassem em seus olhos, ela tinha o poder de os transformar em pedra. Para realizar esse feito, ele recebeu a ajuda do deus Hermes, que lhe emprestou suas sandálias voadoras. Além dele, a deusa Atena lhe ofereceu uma espada e um escudo. Sem olhar em seus olhos e com o reflexo do monstro em seu escudo, ele consegue cortar a cabeça da Medusa. Após conseguir matá-la, Perseu colocou sua cabeça num saco e retorna à casa. Na viagem de volta, ele se apaixonou por Andrômeda, uma bela mulher que estava correntada no meio do mar. Com ela teve oito filhos. Depois disso, Perseu fundou a cidade de Micenas e governou Tirinto. Ainda que não tenha guardado rancor por seu avô, o oráculo estava certo. Isso porque quando Perseu participa de uma competição esportiva de lançamento de disco, sem saber da presença do avô, ele lançou o disco com tanta força e acabou por acertar fatalmente a Crisio, que morreu na hora. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal para ficar informado sobre novos conteúdos. Aproveita e comenta aqui quais histórias você gostaria que fossem contadas.